Bom, você que acompanha tudo o que acontece no mundo moderno, você já deve ter lido uma notícia que tem algumas escolas americanas que estão pensando em abolir a escrita cursiva, chamada letra de mão. Vai ter só letra de forma, talvez no futuro ninguém mais escreva a mão, porque todo mundo já digita, já tecla. Tem gente que não escreve a mão há muitos anos, pega uma caneta e não sabe mais o que fazer com a caneta, sabe? Aquela pessoa não consegue mais escrever a mão, se ela tiver que escrever uma carta à mão, vai ser um sacrifício, dói a mão. Isso acontece porque a gente não está mais acostumado a anotar nada, a gente tem tanta coisa para poder anotar, ou a gente copia, cola, dá um Ctrl-C, um Ctrl-V, que já não escreve mais. Mas você mesmo assim, de vez em quando, precisa anotar alguma coisa. Ou você está lendo um negócio, quer anotar uma coisa que você viu, ou alguém toca o telefone e você quer anotar rapidamente, não acha a caneta, não acha o papel, não sabe onde anota, não sabe se anota no Word, no Notepad. Para resolver esses problemas de anotações, tem uma extensão muito legal, é antiga já, para o browser Firefox, chamada Quick Note. Quick de rápido e Note de nota. Então é uma notinha rápida. Você vai procurar essa extensão, é muito fácil, se você já estiver no Firefox, você vai lá em ferramentas, complementos, extensões e pesquisa por Quick Note. Aí você instala, reinicia o Firefox e pronto, ela já vai estar lá. Que cara tem o Quick Note? O Quick Note é como se fosse um post-it amarelo, assim, um postizinho amarelo que fica do lado do seu browser. Você abre e fecha, vou mostrar aqui no browser como é que ele fica, engatadinho no browser, vou abrir aqui a janela. Ele fica assim, quando você quer você abre do ladinho do seu browser, quando você não quiser você fecha, e você pode ter até quatro abinhas, em cores diferentes, se você quiser. Vai tudo lá, você configura. Qual que é a vantagem? Você está navegando, aí você vê um endereço que você gosta, um site, um número, qualquer coisa. Você simplesmente sombreia, arrasta e solta ali, e anota ali. Quando você está navegando em várias abas, acontece muito isso. Você vê uma informação aqui, aí você quer passar para lá e parece que falta alguma coisa. Mas o Quick Note serve exatamente para isso, para anotar ideias, anotar coisas e fica sempre ali. Mesmo que você mude navegando em várias abas, o Quick Note fica ali. Essa é a vantagem. Então, por exemplo, eu quando estou postando no meu blog, eu vejo uma coisa que eu achei interessante, eu já arrasto ali para o Quick Note, vou botando tudo ali. Quando eu vou fazer o post, eu já tenho as informações, os links. O link, por exemplo, se você só pega ali o ezinho, você está num site qualquer do blogger, por exemplo, você está pegando uma coisa do blogger, você pega e puxa o endereçozinho ali, arrasta, ele já põe o link inteiro. Se você estiver pesquisando no search do Twitter, você pega um tweet inteiro e já arrasta o texto ali. Depois você, quando vai escrevendo no seu blog, você junta tudo. Então, ele é uma super mão na roda. O Quick Note é uma das extensões que eu acho mais úteis para quem usa Firefox. Eu recomendo muito. Então, use o Quick Note e depois me conta se não mudou a sua vida. Certeza, vai mudar a sua vida de navegação. Vai por mim.